E Copa Paulista, um confronto com times aqui da nossa região. Amanhã, última rodada da primeira fase, Nath. Tem Primavera jogando com o técnico novo, estreante, um velho conhecido da galera do 15, jogo lá em Piracicaba. O 15 joga amanhã em casa e só depende dele para confirmar a segunda colocação do grupo 2 e avançar a próxima etapa da Copa Paulista. O Inhoquim recebe o Primavera às 3 horas da tarde no estádio Barão de Serra Negra. O técnico Kleber Gaúcho define a escalação na manhã de hoje, durante o último treinamento. O Primavera terá uma grande novidade no banco de reservas. É a estreia do técnico Moisés Egert que substitui a Wilson Júnior. O treinador tem uma história de sucesso no adversário de amanhã, mas a missão agora é buscar pelo menos um empate, que já será o suficiente para garantir a classificação do fantasma da Ituana à próxima fase. A situação da tabela é a seguinte, o 15 ele se classifica até com uma derrota, com uma combinação de resultados, mas no caso de derrota ele se classificaria pelo critério técnico, ganhando obviamente ou empatando como segundo colocado no grupo. E o Primavera conseguindo esse ponto, empatando, chegando a 13, pelo critério técnico, pelo percentual de aproveitamento, também se classificará. Agora, é uma expectativa, há uma certa rivalidade, já se enfrentaram recentemente na Série A2 do Campeonato Estadual. Primavera, inclusive, conquistou a classificação lá em Piracicaba e a expectativa desse jogo interessante. O Moisés é super querido pelo torcedor quinzista, comandou o time naquele acesso histórico em 2011, com o título da Série A2, na decisão por pênaltis contra o Guarani, agora volta para Piracicaba na condição de adversário. E o 15, que quer, obviamente, diante do torcedor, confirmar a boa campanha e carimbar esse segundo lugar no grupo 2. Três da tarde de amanhã, no Barão de Serra. Três da tarde de amanhã, no Barão de Serra.